Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Piccoli e hoje nós vamos fazer um pequeno exercício de animação aqui no Blender. Esse exercício é chamado de Balsembal, né? É a famosa bolinha quicando. Então, olha só o exemplo, né? Então vamos analisar os movimentos. Vamos tentar entender, compreender que é o seguinte, a bolinha está aqui. Conforme ela vai descendo, ela vai se esticando, como se fosse uma bola de borracha, o peso da gravidade, jogando ela para baixo. Aí quando chega aqui, ela toca o chão, ela vai fazer o quê? Ela vai ser esmagada, né? Pela força da gravidade, pela força do próprio peso e da gravidade, né? Aí ela volta, volta a subir até chegar à posição inicial. Então, você dá um play aqui, ó. Vamos lá. Esse é o movimento que nós vamos replicar, fazer do zero novamente. Ok? Então, vamos lá. Para ser bem do zero mesmo, eu vou clicar aqui em New, um novo modelo geral, né? Você quer salvar? Vou falar que não. Olha só, vem do zero. O Blender, né? Quando ele abre, ele sempre abre dessa maneira. Isso aqui é a representação gráfica visual da luz. Isso aqui é um box, né? Um curve, uma geometria 3D. E isso aqui é uma câmera. A simbologia, né? De uma câmera. Aqui eu deleto. Então, eu vou dar um Shift A. E aí eu vou pegar aqui... Aqui, ó. Uma esfera. Aqui, ó. Uma esfera. Aqui, para ficar bonitinha, você vai fazer o seguinte. Botão direito do mouse, você vai dar aqui, ó. Shade Smooth. Fica bem redondinho. Ok? O que nós vamos fazer? Tecla 1 do meu teclado numérico reduzido, que vai ser a frontal. Vou passar isso aqui, ó. Para a animação, ó. Esse menu de Animation. É... Aqui eu vou teclar 1 novamente. Vou colocar aqui, ó. Reduzir um pouquinho. Opa! Tá aí. Para movimentar assim o Pan View, você deixa a tecla Shift pressionada, mais o Scroll, que é a bolinha do meio do mouse, a bolinha de rolar. E aqui, ó. Um detalhe importante. Você vem aqui e coloca o Move. Promover. Quando você clicar, sempre vai estar um Move. Bom, uma coisa importante, então, é a gente determinar a altura dela, né? Vai ser aqui. Aqui, ó. E aí, eu clico na tecla I. A tecla I vai criar aqui, ó, os meus keyframes, né? Meus quatro chaves. Aqui, ó. Aqui, ó. No End, eu vou pôr 30 só. Ok? E aqui, ó. Você gira para aumentar o Scroll também. E essa barrinha você traz para cá. Ó. Para ficar. Isso aqui é como se fosse controlar o Zoom, né? Tá vendo? E aqui também, com o Scroll, a bolinha, ó. Você consegue movimentar. Tá, então, eu vou trazer aqui, ó, no 15, 14, 15, ó. Vou ligar esse carinha aqui, ó. Que é o Auto Keyframe, né? Então, agora, quando eu abaixar isso aqui e deixar bem aqui nessa posição, ele vai ficar no 15. Ok? Ok? Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou copiar, ó. Copy. Vou vir aqui no Trend e dar um Paste. Vou clicar aqui, ó. Opa. Vamos jogar aqui e dar um Play para frente aqui, ó. Ainda não tenho aquela sensação, né? De esticar, de amassar. Então, o que que eu vou fazer, ó. Vou parar. Eu vou pegar isso aqui, ó. E aqui, ó. Nos meus Constraints, aqui. Eu vou pegar um muito importante, que é esse cara aqui, ó. Manter o volume. Aqui, ó. Eu posso clicar aqui. Ou a tecla T de Tools, ó. Ele esconde ou aparece. Então, eu vou pegar aqui o Scale, ó. E vou escalonar aqui, ó. Vou pegar um Move. Já aqui. No 14, eu já vou fazer o contrário. Eu vou pegar isso aqui. Vou subir, assim, ó. Notar um pouquinho mais aí. Vou pegar o Move. E vou deixar aqui. Só que agora eu venho aqui, ó. Peço para copiar. E venho no 16 e dou um Paste. E aí, vamos ver como vai ficar a nossa animação. E aí, show de bola, né? Então, é isso. Então, se você gostou da aula, né? Inscreva-se no canal. Deixe seu like, o seu gosto. Assine os sininhos, né? De compartilhamento. Faça aí uma campanha, né? Para que nós possamos atingir 2 mil inscritos no meu canal lá no YouTube. Ok? E aguardo revê-los aí nas próximas aulas. Ok? Obrigado.